E aí jovens como é que tá em aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tec e hoje atualização de aplicativos de sistema então vamos lá antes de mais nada desse aí inscreve no canal ative o sininho das notificações e vamos lá jovens vai ter vídeo de dicas e truques mais um vídeo de dicas do Redmi Note 13 tá eu já tô estudando bastante esse aparelho e tem muita coisa boa mas tem muita coisa ruim também tá então nós vamos conversar sobre isso aí fechou eu acho que vocês preferem um vídeo de dicas e truques ou vocês querem que englobe um vídeo de review com as dicas do aparelho os dois já engloba a minha opinião e tal o que que vocês querem coloca nos comentários aí tá bom então vamos lá primeiro aplicativo aqui vou deixar o Red Note 12 Note 13 jogado no canto primeiro aplicativo aqui nós vamos atualizar é o airphones ou missão de tá então o que que esse aplicativo faz esse aplicativo jovens é o aplicativo que regula isso aqui ó é só eu achar né sons e vibração tá e aqui ó em efeitos sonoros nós temos aqui a opção essas opções aqui tem como ativar e desativar o do biatmos e aqui o ecualizador gráfico tá geralmente ele funciona mais é quando você está com o telefone de ouvido para você fazer que ela ver aquelas edições e controla toda essa essa questão né próximo aplicativo nós vamos atualizar é o galeria galeria vamos atualizar aqui também aqui eu tô no pouco x5 pro tá vamos abrir aqui a galeria a galeria jovens tá vendo aqui ó ativar é o no Google Google Fotos mas aqui ó se você vier começa aqui a galeria chinês se você vier aqui em 7 você pode ativar a sincronização com o Mi Cloud tá então aqui ó eu posso entrar na minha conta me tá você entrar na minha conta mic e sincronizar via Mi Cloud beleza a a versão chinesa do aplicativo te dá a opção de você você sincronizar com os dois tipos de serviço de nuvem tá próximo aplicativo é o notas vamos atualizar o notas esse aplicativo atualizou mais uma vez é um aplicativo atualizando bastante tá é o aplicativo de notas e é um aplicativo bem completo cara esse aplicativo é uma agenda que você pode velho é muito muito organizado você pode organizar todas as suas tarefas por ele fazer sincronismo com seu serviço de nuvem ou seja você não vai perder essas tarefas vai ficar tudo feito bonitinho é sensacional esse aplicativo tá sensacional esse aplicativo e várias coisas que você pode fazer que se eu for ficar falando aqui eu vou ficar aqui até amanhã né então é isso aí o próximo aplicativo nós vamos atualizar o gravador de tela esse aqui é o gravador de tela que deixa o app tá a o atalho do app aqui na tela inicial tá não trouxe novidades apenas correção e otimização do app aqui você tem aqui todas as velocidades de carregamento as fontes de áudio você pode usar nenhuma microfone sistema em ambos eu não gostei de usar esse ambos não gostei eu acho que o microfone se confunde um pouco com a memória interna de telefone fica uma bagunça mas é isso aí tá gravador de áudio também gravador de vídeo é de tela também atualizado vamos atualizar aqui o captura de tela tá que é toma conta de tudo isso aqui né você vai fazer uma captura de tela você pode adicionar a moldura do dispositivo né fazer toda essa edição tem tem dispositivos que não tem suporte adicionar moldura eu não sei porquê porque esse aqui é um png que você baixa da internet quando você vai usar cara então por exemplo o note 13 aqui o note 12 o todas a linha as linhas redmi C né as linhas redmi normal elas não tem o acesso ao ao a moldura do dispositivo tá vendo então eu acho assim de uma acho tão ridículo cara porque é uma só um png sabe só um png e você instalar um aplicativo modificado ele vai funcionar então é é umas coisas que eles fazem que eu simplesmente não não consigo entender tá então jovens e o último aplicativo que nós vamos atualizar aqui é o agenda tá tá o calendário tal o agenda global tá e esse aqui é a versão hyper os tá jovens o único chato é que esse aplicativo ele não dá a opção de colocar o widget dele né é muito chato isso mas é isso aí o agenda todo redesenhado todo em português você pode fazer as configurações aqui calcular data tá olha só vou vou colocar aqui ó vou calcular a data vou colocar 19 do 1 tá vendo 19 do 1 de 1982 que foi quando eu nasci né ó 1982 ok e e aí tá 1515 mil quatrocentos e 2200 e e aí tá a frente intervalo de até aqui que você calcula eu vou colocar aqui ó 19 do 1 de 1982 982 longe né velho ano bom a melhor ó 982 até hoje a calcular é 15 15.482 dias que eu já já vivi nessa vida aí tá é é meu filho muito tempo né é eu tô te falando é bom jovens então é isso aí eu espero que vocês tenham gostado do vídeo quem gostou dá o like inscreve o canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau